Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Cuidado para você não ficar de fora de um dos maiores fenômenos de criptomoedas que podem ter no mercado. A Nero Token pode ser uma daquelas gemas explosivas que vem para ficar e ela pode entrar com muita força compradora no futuro. Eu sou o Romaro, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal, porque a Nero Token pode ser uma dessas grandes gemas, tá pessoal? Para quem não sabe ela tem um bom projeto aí, tem Auto Burn, Market Projeto, tem aqui as fases do projeto, tem algumas NFTs que por sinal são muito bonitas, tá? Para quem gosta, ela tem o desenvolvimento de aplicativos e tem o desenvolvimento de aplicativos para lançamento de outros projetos na rede Binance Smart Chain ou ERC20, você escolhe, tá? Aqui está o roteiro da criptomoeda, eles estão aqui nessa fase aqui de 3 mil membros no Telegram, depois 3 mil seguidores no Twitter, listagem na CoinGecko, listagem no CoinMarketCap, isso já aconteceu, tá? Esses que estão indicados já aconteceram. É, onde Map V2 vai rolar ainda, muita coisa para acontecer nesse token. Para quem se antecipou e comprou esse token, colocou na carteira, pode ser que a gente veja ele em uma forte tendência de alta para os próximos dias. Então, vamos ficar ligados que mesmo com a queda do Bitcoin, você pode comprar o token barato ainda antes que ele exploda na alta, antes que os investidores cheguem e comecem a colocar dinheiro nesse token que parece muito promissor, tá? A gente tem ele valendo 0,018, tem 100% do seu supply circulando. Sempre que eu vou analisar uma criptomoeda, pessoal, eu quero saber onde que está o supply dela, se eu vou ter algum susto no mercado com entrada de supply. Nesse token tem 1 bilhão de tokens circulando no mercado dos 1 bilhão que vão ser fornecidos para a circulação. Então, eu não vou ter nenhum susto no mercado. Ele tem 28 mil de volume, 1 mil dólares de volume, é um volume ainda baixo, porque ele só tem na PancakeSwap e em outra exchange, se eu não estou enganado. Tem um valor de mercado de 1,8 bilhão de dólares, milhão de dólares, perdão. E é um token que me chama a atenção, porque mesmo com todas as quedas do Bitcoin, das criptomoedas, o que ele está fazendo? Continua subindo e subindo e subindo. Veja, investir hoje em Nero Token está muito bom de se investir, porque o retorno pode ser muito grande. Imagina se um token desse chega a 1 dólar e aí eu vou te dar uma noção disso. Imagine que você é um jovem padauã que quer comprar Nero Token a 0,018. E você é aquele jovem investidor que quer comprar 0,018, você vai lá e compra 100 doletinhas. Você pega aí 55 mil, essa quantidade aí de Nero. Suponhamos que ela chegue um dia a bater aí 44 centavos de dólar, que é o preço desse dólar. Você faria 24.716 dólares, o que é muito interessante. Se ela chegasse a 1 dólar, você faria 55 mil dólares. E o dólar hoje está barato demais. Mais 5 reais, 55 mil dólares, vezes 5, dá 250 mil reais. Então, a Nero Token começa a chamar a atenção e parece-me ser um bom investimento a longo prazo. Fica muito interessante, tá pessoal? Pode valorizar bastante a Nero Token aí para o futuro. Eu vou ficar ligado na Nero Token, vou colocar alguns dólares na minha carteira e vou deixar para longo prazo essa grande gema de mercado. Então, fiquem atentos enquanto tem oportunidades no mercado de algumas criptomoedas que podem ainda se valorizar muito. Os mercados delas são limitados, são apenas na PancakeSwap. Deixa eu ver aqui. E na OpenSea, que vende as NFTs. Fora isso, pessoal, ela ainda vai ser listada nas outras exchanges. Imagina esse volume chegando aí a 10 milhões, depois chegando a 100, depois chegando a 200 e por aí vai. Então, ela vai entrar em alta muito mais forte, tá? Essa é a minha análise da Nero Token. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.